é isso aí pessoal hoje vou mostrar a casa para vocês bem humildezinho aqui na zona rural de pilões e vocês vão ver na verdade eu tô aqui para fazer o resgate de um boi que tá preso lá naquela montanha mas os bombeiros já tá fazendo o resgate né eu vou fazer registro aqui dessas casebre e é isso aí pessoal se inscreva no canal curto compartilhe comente ative o Sininho interagem ao máximo possível que a gente vai tá postando muita coisa boa para vocês ó essa casinha aqui ó vai ser show demais vou apresentar para vocês pessoal todo dia às 11 horas tem um vídeo novo estreando no canal então entra lá confere porque tem muito conteúdo bom importante não deixe de deixar o like pessoal às vezes tem vídeo lá que tem mais comentário do que like não deixe de dar aquela fortalecida no like é de extrema importância bora para o vídeo pessoal é isso aí ó é naquela grota que tá ali que ele tá vamos partir para ela a gente fazer o resgate começar a subida por aqui ó já é um pouquinho tarde vim já era 11 horas porém custei para achar o lugar quer dizer nem sei se é aqui né eu tô achando o que é porque a localização que a senhora me deu fica lá em cima e lá em cima não bate é um paredão danada vamos ver aqui pegar essa macega aqui vamos subir fazer mais registro agora cheguei aqui vamos lá uma plantação depois tá passado por uma floresta agora a gente vai a subida por aqui que é mais fácil o amigo vem comigo pessoal fazer o registro dessas duas casinhas aí para vocês fica aqui na zona rural de pilões vem comigo e hoje vem comigo e hoje olha só na zona rural chovendo tá bem brabo aqui não tá lama em é uma só danada aqui ó olha aqui essa casinha na verdade são duas aqui tem uma e aqui tem outra aqui tem bastante coisa bastante ferramenta pessoal, eu tô gravando aqui mas com autorização da menina ali ela me autorizou, tá? ó, não cegado aí olha gente, muito não cego essa aqui eu não vou gravar muito tempo não porque tem um monte de ferramenta eu vou gravar essa aqui também se tiver ferramenta não vou dar muito detalhe não olha aqui pessoal essa tá bem detonada ó é uma casa bem humilde na zona rural vou mostrar pra vocês ó aqui provavelmente era uma cozinha porque essas casas elas tinham assim posso assim que tá ah, tem ali não tá ali e rapá mas muito morcego quase que bateu na minha cara ó, ó perto do celular, gente ó passou de baixo do meu braço vocês escutaram o barulho? tomara que dê o o som dele passando de baixo do meu braço olha é muito morcego olha só mas passou muito perto vou ter que passar aqui por baixo ó olha, parece um monte de andorinha muito morcego gente aqui era a cozinha tá lá parecia que era uma cozinha porque tinha um lugar parecia igual aquilo ali ó parecia que tinha uma pia mas não era uma cozinha aqui é a cozinha por que que eu falo que aqui é a cozinha? porque o fogão de lenha esse aqui é o aquele tradicionalíssimo fogão a lenha, né? é show de bola aí ó já tem um armário aqui ainda e aqui tem uma varanda um banheirinho aqui ó essas casas antigas o banheiro era feito fora da casa né depois que passou né que nem todas as casas tinham banheiro mas assim que começou a ter banheiro começou a ser construído fora da casa aqui tem um tanque ó isso aí vou mostrar pra vocês olha aqui sim isto a casa dos morcegos engraçado que aqui olha tinha duas portas não sei por que tinha duas portas fica aqui um cômodo só se fosse dois mas aqui é um só esquisito entendi não não sei na casa não dá pra entender muito certo o que que é se aqui era um quarto também porque foi que eu meu Deus tomei um susto ó tá vendo foi o que eu falei pra vocês ó característica de ser uma uma pinta aqui era a cozinha não mas a cozinha é do lado de lá eu não entendi nada dessa casa aqui é uma florzinha que show muito top olha a galera a parte de fora dela e a gente vai vou dar uma mostrada por aqui pra vocês ver pra vocês verem a casa pelo lado de fora são duas casas ó essa aqui é pra guardar ferramenta e aquela de lá era a casa de morada isso aí pessoal eu vou dar uma